E o Futebol Clube Juventude, Grupo Desportivo da Palmeira e Sport Clube de Santa Maria são os três clubes que vão beneficiar de lotes de terreno doados pela Câmara Municipal do Sal. Serão doados aproximadamente 29 mil metros quadrados de terreno para os três clubes. Juventude 15 mil metros perto do hospital, Palmeira 4 mil e Santa Maria 10 mil metros perto da zona das Salinas. O presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes, acompanhado dos arquitetos do gabinete técnico, esteve no terreno para, em loco, apresentar os lotes de terreno doados. Juventude vai beneficiar de um lote de 15 mil metros à direita do hospital regional do Sal. Para o presidente do Clube Azul, Nelson Figueiredo, é o primeiro passo para a realização de um sonho há muito acrentado. Temos que pensar realmente no futebol como visão de futuro. Essa visão de futuro tem que passar realmente para a autossustentabilidade dos clubes e mesmo que os clubes tenham o seu espaço para treinos e para outras atividades. E esse aqui vai ser com certeza a nossa casa, não só a nossa casa, mas com certeza servirá também a Ilha do Sal como todo, a nível de esporte, do futebol da Ilha do Sal. Palmeira, grupo desportivo também contemplado, vai receber 4 mil metros ao redor do campo já existente. Palmeira já apresentou um projeto para esse espaço que irá contemplar balneários, área comercial, fisioterapia e alojamentos. Jorge Santos, da Direção de Comunicação da Palmeira, diz que este gesto da Câmara vai permitir ao clube alcançar outros patamares esportivos. Essa notícia te trazendo hoje é mais a lente, para nós bem trabalhar com mais rigor, com mais transparência, para tentar bem pôr esse projeto de pé. Nós tenho que referir também que é um projeto que depende agora, ele também de direções anteriores, já se tinha manifestado e já se tinha projeto de fazer essa academia, nós o que é que nós também fazemos é apenas a continuidade, nada mais do que isso. Santa Maria, clube mais antigo da ilha, tem projetado há já alguns anos a construção da sua academia. Agora vai poder realizar o seu sonho conforme o seu presidente, Américo Soares. É um dia também histórico para esse clube, não é? Ter recebido essa notícia, é uma notícia que já tinha sido dada, é uma grande satisfação, primeiro de tudo, para essa cidade, não é? E clube, é o clube mais antigo da Ilha do Sal, com mais de 80 anos, portanto, e nós, como direção, não temos que agradecer a essa câmara. Com esta doação de terrenos aos clubes do Sal, salienta Júlio Lopes, a Edilidade pretende ajudar os clubes a investirem nos seus projetos esportivos. Não estou satisfeito com a adesão das direções de tudo, tanto de Santa Maria Juventude e Palmeira, em querer colaborar nesse processo de cedência de terreno para construir-se as academias esportivas e outras infraestruturas esportivas importantes. A atribuição de lotes de terrenos à Juventude, Palmeira e Santa Maria ficará concretizada na próxima Assembleia Municipal, onde a proposta será analisada e aprovada. Assembleia Municipal